No vídeo de hoje o projeto Sou Ibiporã veio até o mercado ibiporãense bem conhecido por aqui, o SuperSul. Vem com a gente! Você sabia que o supermercado Baza e o SuperSul são o mesmo mercado? Pois é, apesar do nome fantasia ser SuperSul, a razão social é Supermercado Baza. Mas qual a relação daquele mercado que ficava lá na Avenida Paraná com esse aqui? É que os dois foram fundados pela mesma família. E para falar um pouco mais sobre essa história com a gente, viemos aqui falar com a dona Neuci, que é filha de um dos fundadores do mercado. Neuci, as pessoas acabam confundindo a história do SuperSul e do Baza, né? Comenta com a gente por quê. Bom, na realidade, essa história não se confunde. Por quê? O SuperSul foi fundado como uma filial do supermercado Baza, com uma proposta de oferecer um supermercado maior, com condições de oferecer um mix mais variado, mais conforto para os nossos clientes. Então, esse foi o objetivo quando nós montamos o SuperSul. E da época do Baza, o seu pai foi um dos fundadores. Você tem algumas lembranças daquela época que ele fundou o supermercado? Ah, tenho, né? Muitas lembranças. 71, uma época bastante gostosa, né? Uma família, assim, sem muitos recursos, mas meu pai com bastante experiência. Ele e o seu irmão Luiz abriram uma sociedade e montaram o Baza. E eu, logo, fui para a loja também. Eu era pequena, eu devia ter o quê? Uns 12 para 13 anos, quando eu comecei a trabalhar dentro. E não era supermercado. Na realidade, era uma mercearia muito pequena. Na entrada aqui do SuperSul tem algumas fotos da história do SuperSul. E ali na parede, onde ficam as fiscais de caixa, tem também algumas fotos muito antigas. Nós temos alguns funcionários que estão conosco até hoje. Alguns colaboradores bem antigos, né? E como que foi para você tomar frente à gerência do mercado com o seu marido? Foi um processo, assim, natural, né? As pessoas vão envelhecendo, também tem que ir dando lugar para que os mais jovens assumam, tenham a oportunidade de mostrar o trabalho deles, assim como nós estamos passando a administração para o nosso filho. Então, já estamos na terceira geração. Agora conta pra gente, como que você se sente sabendo que o SuperSul é um dos mercados mais tradicionais de Biporã? É uma alegria muito grande, é um retorno, assim, do nosso trabalho. E o que a gente faz, assim, com muita satisfação. Nós temos clientes novos, mas nós temos clientes também muito antigos, né? E quando nós fechamos, nós trouxemos toda a equipe que trabalhava no Baza para trabalhar aqui. E pra você, o que que mantém o SuperSul tão forte até hoje, mesmo com tantos concorrentes na área? Eu acho que é o atendimento, o carinho que a gente tem, o conhecimento, confiança, né? Um trabalho feito, assim, com muita honestidade, muito carinho, né? Muito cuidado com as pessoas. Não só com as pessoas que frequentam, mas com os nossos colaboradores, com o nosso fornecedor, que é um parceiro também. É isso, então, né? Faz parte da história de Biporã, certo? A história de uma família empreendedora em um mercado biporaense que marca não só a história da cidade, como a memória da população. É esse o SuperSul, tema do nosso vídeo, que fica por aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo, curtir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube Souibiporã pra ver mais vídeos como esse. A gente fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho